Opa, e aí pessoal, beleza? Aqui eu sou o Bajinho e hoje com mais um vídeo de Codemol Back no canal E dessa vez, manos, vou estar fazendo um bagulho que sinceramente eu não sei se vai dar certo, beleza? E vai tá vendo aí, mano, eu tava pensando aqui, tive uma ideia que, cara, todo mundo sabe aí que eu tô jogando com a CS56 Uma arma que tá extremamente roubada, matando com dois tiros apenas A única dificuldade que você tem pra jogar com ela, que é a parte mais difícil, é tá acertando o tiro Porque ela é uma arma semi-automática, então você tem que ficar clicando toda hora Então é difícil você tá acertando o seu inimigo, tá ligado? Porém, quando você acerta ele, você mata com dois tiros Então, velho, se a única dificuldade é você tá acertando o tiro, você tá mirando pro cara e acertar o tiro O que que eu pensei, galera? Ele tá ativando essa opçãozinha aqui, manos, ó Modo simples, o que que faz esse modo simples aqui se você nunca viu, manos? Basicamente, o próprio jogo atira pra você, manos A única coisa que você vai ter que fazer é tá mirando O próprio jogo vai tá atirando pra você Ah, Lugo, mas se a única dificuldade já tá acertando o tiro, o que que tem a ver? Você vai ter que mirar do mesmo jeito? Sim, eu vou ter que mirar do mesmo jeito Pô, eu não vou tá focando em atirar, tá ligado? Meu único foco vai ser tá mirando no cara Daí quando eu passar a cabeça... Mano, a minha ideia é essa Eu tô com esse pensamento Se eu passar a cabeça do cara, o jogo vai atirar E eu vou tá matando ele, tá ligado? Então, eu não vou ter que se preocupar com o time certo de atirar, não O jogo vai tá atirando pra mim Então eu imagino, na minha cabeça, que isso vai ser muito roubado A gente vai tá pensando, comenta pra mim agora se você acha que vai dar certo Se você acha que a gente vai tá criando aqui um bagulho muito roubado Que o novo meta aqui, você acha que não vai dar muito certo É, vai dar totalmente errado Vai ser difícil, mas ainda difícil de tá matando Ou não, beleza? Já deixa o celular e inscreve no canal se você for novo Todos os dias tem conteúdo novo às 2 da tarde, 6 horas E sem relações, bora que bora Jogar aqui com um modo simples O jogo vai tá atirando pra gente Na ranqueada, direto Na ranqueada, vamos ver aí Com a CS56, beleza? Bora ver se essa opçãozinha aqui, junto com a CS56 Tá quebrada ou não Vou bora, mano Let it go, mano Se quer mais que mapa ride, bora que bora Tivemos sorte, mano Mapa grande Mapa que dá pra ficar assim, ó Cravado E galera, lembrando Eu não testei ainda, beleza? A gente vai tá vendo Se vai dar certo agora, junto com vocês, mano Ou dá muito certo ou dá muito errado, velho E tá pega Ixi, já começou o cara de hog Não, você nem contou, mano Esse aqui eu nem contou, velho O cara tá de hog Cravadão ali embaixo Meu pensamento é que se eu passar mil no cara O jogo vai atirar Vou tá matando ele, tá ligado? Lógico, se você tá na cabeça Foi o primeiro Eita Cadê, cadê, cadê Dá carinha feia também O cara tá com mil balas no pente ainda Tá de hog Vem Dá carinha Foi mais um O cara aqui nas costas Galera, tô até focado, mano Tá focado Toma Você pode perceber que o botão de tiro some, tá ligado, mano? Quando você ativa essa opção Dá carinha, dá carinha Olha aqui, ó Deixa eu carregar ela aqui, velho Vamo na calma, vamo na calma Vapo Que isso, mano? Tá dando certo Tá dando certo, tá dando certo Tá dando certo, mano Pode ir não, fi Não me viu? Calma Caraca, esse cara de Hades tá rasgando, fi Vai carinha Boa, GG Primeiro na Hades é nosso Não joguei Joguei mais ou menos Joguei mais ou menos Tô pegando o jeito, velho Errado, não deu, velho Realmente, quando você mira pro cara Ele atira Só achei que demora um pouquinho Pra começar a atirar, tá ligado? Tem vezes que ele meio que demora Pra cravar no cara E começar a disparar Se fosse um pouquinho mais rápido Esquece, seria muito quebrado Esse bug aqui, mano Mas dá certo, dá certo Eu, eu, o titanobu Tá cagando nada? Aqui, ó Boa Dá carinha, dá carinha Vapo É embote, mano É embote Ah, mano, vai pegar esse Um de vida, um de vida Caraca, cara, cagado, velho Ó, tá vendo? Ah, ele atira Ah, não atira, não Não atira Foi Segura B, segura B, time Foi também Finalmente vai ter o cara de Hades Vou pegar esse B aqui, mano Vem comigo, vem comigo, time Tchau, vizinho Bora, 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 bora Vou ter que ir fora daqui, mano Pega o B aí Muito de vida Boa, time Ah, tinha outro e outro e o cara atrás Oi Os cara devem estar muito puto comigo, velho Boa, cachorro Dá carinha, dá carinha Nossa senhora, boa Vou cravar aqui no ar, mano Ninguém vai subir nessa Qual cara aqui? Toma Caraca, mas Deu um headshot no cara, velho Vou pegar lá Deu, cara, morreu Já foi Foi também Foi também, tá dando certo Caraca, velho Pegamos três pontos A carinha tá com quantos kills? Dezote kills Bora, vinte, bora, vinte Na geral que não há, velho Minha chance de brilhar, mano Boa, boa, me salvou A vizinho não vou usar agonias Não vou usar agonias Tô tentando vencer Oxa, velho Caraca, mataram geral, velho É nossa, pô, é nossa Dezoito kills Não fizemos vinte Não, vou mais um Vou mais um Deu certo, mano Deu certo Caraca, velho E eu ainda prefiro Atirando mesmo, tá ligado? Eu ainda prefiro atirando Porque, como eu disse Demora um pouquinho, às vezes Pra tá começando a atirar, tá ligado? Ele tem um time ali Pra tá cavando no cara E tá começando a atirar Mas, mano Se fosse mais rápido Se na hora que a gente mirasse Passasse a mira pro cara E começasse a atirar, velho Seria extremamente roubado Extremamente roubado Bora mais uma partida Se tiver lá dentro Eu gosto com vocês Só vamos Já foi o primeiro Terminal, hein, galera Terminal Ui, cara Travei o bagulho Mano, vou achar no ponto Pra ver de perto, galera Vou achar no ponto, velho De perto eu acho que não dá muito certo não Porque tem esse time Pra começar a atirar, tá ligado? Tem um cara aqui embaixo? Vem, não Boa Cara, ele tá ali ali, ó Boa, time Segura, segura Vou achar, mano Vou achar no ponto Vem Entra, filho da mãe Entra, não Que isso? Ah, não, velho Meu Parou de pegar o inimigo, tá ligado? Papo Toma no pote Vem Foi também Deu no certo Deu no certo Vem, não, migueiro Cara, aqui Toma Ó, de perto ele De perto ele não tem esse time não, eu acho, hein Oi? Bora pro próximo Bora pro próximo Vamos entrar, vamos entrar Braba, vitória Hum, mano Toma no pote Ó, o Roger tá aqui, ó Ah, mano, vai matar o amigo na faca Matou Vamos focar, time Vamos focar, time Quero com essa Vem Não deu, não deu Vem não, cara de Roger De longe, ó Boa time Segura o ponto, segura o ponto Vapo Vapo Tira o morto Deita, deita Ah, meu personagem deitou, mano Bora, pode ir Ponto Parei de atirar, mas matei Boa Foi Pegando jeito, pegando jeito, velho Vem não, fi Vem não com essa roga aqui, Mugueiro Ixi, já foi Até de longe, até de longe Não deu Toma no pote Toma no pote Toma no pote, vai ter todo mundo Caraca, velho Vem Vem não, Mugueiro, vai ter todo mundo Vai, carrinho Foi também Pegou o Gorias Qualquer coisa eu vou usar o Gorias Ah, tentei puxar um capo Tentei puxar um capo no cara Tem que usar os Gorias Senão ele vai perder, cara Break o Zay mal longe Mas não tem problema Bora Até eu chegar lá já acabou a partida Caraca, filha da mãe, mano Não deu Não deu, não deu, não deu, não deu Perdeu, perdeu, perdeu De longe De longe De longe Da carinha, da carinha Foi Jogaram bem, jogaram bem GG, pô Galera, é isso, mano Deu mais ou menos certo Vamos confessar, galera Deu mais ou menos certo Se a gente mirasse Já começasse a tirar, velho Esquece, mano Seria muito quebrar esse bagulho aqui Aqui tem esse timing Se ligar, dessa mina amarela ali De estar cravando e começando a atirar, velho Se não tivesse isso Fosse direto, mano Seria muito top Comenta no link o que vocês acharam Se vocês querem mais vídeos assim Cruzando esse bagulho de simples aqui Porque é muito engraçado É isso, galera O vídeo já ficou por aqui Falou, zé Fui, tamo junto Até o próximo vídeo É nóis, manos